O Parlamento Nacional aprova a generalidade da proposta Lei Grande Opção no Plano Batinangrejundrua, Ruanulo de Sintolo. O Parlamento Nacional de Rússia Plenária Extraordinária semanane discute na aprova proposta Lei Grande Opção no Plano Batinangrejundrua, Ruanulo de Sintolo, o voto a favor de Ruanulo de Sintolo contra Sanolorejundrua, Ruanulo de Sintolo. O Ministro de Finanças, Rui Gomes, até tem. Lei Rússia Plenária é grande opção no Plano Batinangrejundrua, Ruanulo de Sintolo, mas se sai base Jornada Orçamental Batinangrejundrua, Ruanulo de Sintolo, no definição Programa Subprograma no Atividades Batinangrejundrua, Ruanulo de Sintolo. Lei Rússia Plenária é grande opção no Plano Batinangrejundrua, Ruanulo de Sintolo. O governo cita a proposta Início, Ministério de Finanças, Ralo e Racionalização, Tumba medidas, Rihunida, Atos, Rat, Resim, no proposta Lei Grande Opção, Tumba medidas, Atos, Rua, Resim, e o programa Ratnuluresin Lima, organiza a área estratégica Sanuluresin. O governo cita a proposta Lei Grande Opção, no plano Batinangrinho-Ruaru no Luresin-Tolu, governo a implementa composto Rússia Agricultura, Pecuária, Pescas na Floresta, economia no emprego, turismo, desenvolvimento rural no habitação, ambiente, petróleo no mineral, eletricidade no energia renovável, conectividade nacional, B, no saneamento. Além de neia, setor educação no formação, saúde, inclusão no proteção social, cultura no patrimônio, reforma Estado, defesa-segurança nacional, relação internacional no política externa. No neto agregado para o orçamento Tinangrinho-Ruaru no Luresin-Tolu, governo se aloca tanhamuto com orçamento geral-estado, bilhão ruaresin. Tuir portal transparência e execução orçamento geral-estado Batinangrinho, foi em atingir por cento sanuluresin-Tolu, o seu orçamento bilhão-tolu, nebe inclui orçamento retificativo bilhão-idarecim, nebe aprova e a fulan-maio liubá. Fatima Pereira, Jacinto Fuca, GMN Música